Olá meus amores, e aí como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora que gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de religião. E como vocês já sabem do nosso combinado, já estão aí naquele local tranquilo na casa de vocês? Ótimo! Agora vamos pegar a nossa apostila de hoje, né? E a nossa apostila de hoje refere-se o quê? A valorização de si mesmo e do outro. O que se diz sobre isso, professor? O que significa a valorização de si mesmo e do outro? Que nós temos que aprender a nos valorizar e também valorizar o outro, certo? Então vamos aqui prestar atenção para que eu possa explicar e vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Bora lá? Diz assim, todo ser humano tem o seu devido valor, não é isso? Todo ser humano tem o seu devido valor, ninguém é sem valor nenhum. Quando eu digo valor, não é valor em dinheiro não, é valor como pessoa, certo? Sejam ricos ou pobres, todos carregam consigo um valor que ninguém pode tirar. Se prestarmos bem atenção a nossa história, vamos verificar que de tudo tiramos lições preciosas que nos tornam pessoas de grande valor. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem de cada uma pessoinha que faz parte do nosso mundo. Por que eu coloquei ela? Porque como diz aqui, ricos ou pobres, de alemães a japoneses a negros a portugueses, cada um tem o seu valor, certo? E esse valor ninguém tira de nenhum de nós. Por isso é preciso que estejamos mais atentos ao que podemos aprender em nosso convívio, dentro de casa e na escola, na comunidade religiosa ou no contato com outras pessoas. Pois é na medida em que valorizamos todas estas experiências que percebemos não somente o nosso valor, mas também o valor do nosso próximo, certo? Não é só percebendo o nosso valor quando a gente passa a ter esse contato, esse convívio, seja na escola, na comunidade, na religião. A gente percebe o nosso valor naquele meio, como também passamos a ver o valor do outro, certo? Acima de tudo, é bom conhecer a regra de ouro da vida, valorizar os outros como gostaríamos que eles nos valorizassem. Muito bonito, né? Eu tenho que valorizar o próximo da mesma forma que eu gostaria que ele me valorizasse, certo? Muitas pessoas se reúnem em comunidades religiosas a fim de vivenciar coletivamente a fé. As religiões ou igrejas podem ajudar as pessoas a buscarem compreensão sobre o sentido da vida, a enfrentarem com coragem e esperança os momentos difíceis, como a doença, a morte, bem como celebrarem e compartilharem os momentos felizes da vida. Então, muitas vezes, as pessoas procuram a igreja, as religiões, para ter sentido na vida. E é nesse procurar que eles vão lá no momento de tristeza, procuram coragem e esperança nos momentos difíceis. Todos nós temos, não é, meus amores? Aqueles momentos difíceis, aqueles momentos que a gente se encontra triste. Mesmo vocês, crianças, chega um dia que tá tristinho porque brigou com um colega, ou porque viu papai e mamãe brigando, ou porque vê tanta morte que teve aí nesse Covid, ou quando morre alguém que a gente gosta, não é isso? Então, é na religião que a gente encontra esse conforto. Muitas pessoas procuram para encontrar esse conforto. E lá, aprende a valorizar o carinho, a proximidade do outro. A mesma forma, o outro aprende também a valorizar a você. A saber também que você sofre, que você precisa de amigos. Porque todos nós, nesse mundo, precisamos de amigos para conversar, tanto das coisas boas, quanto das coisas ruins. E se eu for uma pessoa que eu não valorize o outro, que eu não dê a mínima para o outro, como é que eu vou querer que as pessoas venham me valorizar? Que as pessoas também venham querer ter a minha pessoa do lado delas? Hein? Tem que pensar nisso, meus amores. Se você é um mau coleguinha, se você não ajuda o coleguinha, como é que você quer que eles derem valor a você, se você não dá valor nenhum a eles? Certo? Então, para que vocês possam viver bem, você tem que valorizar o seu coleguinha, e o seu coleguinha também valorizar a sua amizade. Certo? As religiões também, as religiões podem também ensinar valores importantes, contribuindo com a humanização dos indivíduos, como por exemplo, a aceitação fraterna das pessoas, o exercício do diálogo, da valorização da vida, da caridade, da solidariedade, do sentimento de maior que se manifesta, através das atitudes de respeito e carinho para com os outros. Então, vocês perceberam aqui, que as religiões não é também só para que a gente vá procurar, né, conversar com o sagrado, mas lá também nós aprendemos, né, a aceitação fraterna, a dialogar, a valorização da vida, a caridade, a solidariedade. Então, são muitas coisas que a gente se encontra em comunidade religiosa e aprende um com o outro. E aí tem aqui, praticamente todas as tradições religiosas do mundo falam sobre estes valores éticos, valores éticos de respeitar e valorizar o outro, para só assim ser respeitado e valorizado também. Aí, no cristianismo, o que é que ele diz? Tudo aquilo, portanto, que quereis que os outros os façam, fazei vós a eles. Então, tudo que você quiser, que alguém faça a você, você também faça a ele. Se você vê, que aquilo que você vai fazer, ao seu coleguinha, você não gostaria que fizessem com você, por que você vai fazer com o seu coleguinha? Hein? Sempre quando você for fazer alguma coisa, você pense, se fosse comigo, eu iria gostar? Se sua resposta for sim, ah, eu iria gostar que fizessem isso comigo. Faça. Mas se você pensar, não, eu iria ficar triste, eu não iria gostar, se o meu coleguinha fizesse isso comigo. Então, você não irá fazer com ele. Certo? Meus amores, é isso que o cristianismo quer para nós. Já na outra religião, o islamismo diz assim, nenhum de vós sois um fiel autêntico, até devoltar pelo próximo o amor que é devoltais a vós mesmo. Como assim, professora? Eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Eu não serei autêntica se eu amar a mim acima de tudo e não amar o próximo. É isso que o islamismo prega aqui, é o valor ético que o islamismo ensina. Já o budismo diz, não firais o outros com que vos ferem. Se alguém lhe ferir, não fira, não machuque ele daquela mesma forma que ele lhe machucou. Esse é o valor ético dos budistas. No hinduísmo, diz assim, eis a súmula de todo dever. Não faz sais aos outros o que se fosse feito a vós vos causaria dor. Praticamente, o igual ao cristianismo. Não faça ao outro o que não gostaria que fizesse a você. O que iria causar dor em você, você não deve fazer ao outro. Já no judaísmo diz, o que é odioso a vós, não faz sais aos outros. O que é ruim para você, de ódio para você, não faça que o outro venha sentir isso. Isso daí são valores. É você aprender a valorizar o outro para ser valorizado. Certo, meus amores? Eu espero que vocês guardem essa aula bem dentro do coração de vocês. E sempre, quando vocês forem praticar alguma coisa ao outro, vocês pensem se seria feliz, se não seria odioso isso para vocês, se não iria causar dor em vocês, se o outro fizesse a vocês. pensem bem. Certo? E antes de finalizar, tenho aqui uma valorização, um textinho que eu queria ler para vocês. É rapidinho. Mãe, já cheguei. Entre comigo, Bruno. Isso são dois coleguinhas. Oi, filho, quem está com você? Aí o filho responde. André é um bonito menino de 10 anos, de pele negra, olhos grandes e redondos como jabuticabas maduras. Ele está na terceira série. Seus pais sempre o ensinaram a respeitar todas as pessoas e amá-las como elas são. Bruno é seu colega de classe. Sua família está passando por momentos difíceis, com os pais desempregados e sem meios de colocar o pão na mesa diariamente. Vieram da Argentina para o Brasil em busca de uma vida melhor e, como acabaram de chegar, ainda não conseguiram trabalho. André, logo que os viu, simpatizou com este menino tão diferente dele, de pele clara, roxo sorridente e olhos castanhos profundos e tristes. Sabendo da situação do colega, levou-o para a sua casa, a fim de ser um amigo que partilha, que é solidário, que está disposto a ajudar. Dona Célia, vendo a intenção do filho, ficou feliz, pois percebeu que aqueles ensinamentos passados em casa e na religião da família estavam sendo colocados em prática. Desta forma, ela percebeu que o seu filho realmente entendeu o que é o amor, amor por si mesmo que se desenvolve sob a forma de amor ao próximo. Independente da cultura, da etnia, do modo de ser ou de acreditar que esse outro tenha, nós devemos amar independente da forma do outro, do pensamento do outro, nós devemos amar ele como a nós mesmos. E você que está ouvindo ou lendo essa história? Como você ama a si mesmo e ao seu próximo? A valorização de si mesmo e do outro passa pelo sentimento de amor e amizade ao próximo ensinado em muitas religiões. Devemos valorizar nossa cultura, nossa tradição e religião, mas também devemos conhecer e respeitar a cultura e a religião dos outros. A convivência harmoniosa com os outros se constrói a partir de atitudes de respeito às diferenças e aceitação do outro. Então, meus amores, essa historinha aqui é para que vocês vejam que Bruno era um menino negro com os olhos grandes, como diz aqui, redondos imitando uma jabuticaba. E já André era um menino branco que tinha acabado de chegar da Argentina. E um respeitou a diferença do outro. E André logo simpatizou com Bruno e o convidou para a sua casa, mesmo sabendo o momento difícil que ele estava passando. Então, ele deu o quê ao amigo? Amou naquele momento difícil. Ele valorizou, ele amou o amigo como ele gostaria que fosse amado, certo? Da mesma forma que o amigo estava passando por aquele problema, por aquele momento difícil, ele imaginou se fosse a família dele, ele gostaria de ser tratado da mesma forma. Certo? Então, meus amores, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto